Os gatos, claro, obviamente. Tem gato e tem que estar foda. Virou moda? Tu tem gato, além de você ser? Ha ha ha! Que isso! Ah, muito obrigado! Claro que eu sou gato, eu também não sei a cabeça. Tamo junto! Mano, todo mundo tem um gato. Na minha época, só quem tinha gato na rua era aquelas velhas de...